Direto da Redação Deixe-me chamar aqui virtualmente aos estúdios, tenho o prazer de receber agora, dar o bom dia, a jornalista Cláudia Freitas, do portal EuRio. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão com a gente aí acompanhando o Direto da Redação. Roberto, nós vamos falar agora sobre uma situação que está acontecendo na Rocinha. Na quinta-feira passada, aconteceu o desabamento de um prédio de cinco andares e esse desabamento foi lá na Rocinha, que a gente está falando agora sobre a Rocinha, que fica em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Esse desabamento aconteceu lá e mobilizou bombeiros de vários grupamentos na busca por sobreviventes. Estiveram envolvidos mais de 70 bombeiros dos quartéis da Gávea, do Maitá. Teve também bombeiros do segundo grupamento de socorro florestal e meio ambiente que atuaram nas buscas dessas vítimas com dois cães varejadores. E no local, infelizmente, foi encontrado o corpo do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, que foi encaminhado depois para o IMM. Agora, essa situação que aconteceu na quinta-feira, Roberto, é um retrato do que acontece com diversas outras moradias construídas na Rocinha, que coloque em risco a vida dos seus moradores. Nós conversamos com alguns deles e há relatos bem preocupantes, como o da dona Ana, que chegou na comunidade há 40 anos e, em 2010, ela teve a sua residência interditada pela Defesa Civil. Desde então, a dona Ana está sobrevivendo com a ajuda de amigos, parentes, porque ela não tem condições de reformar o seu imóvel. E a dona Ana também reclama do aluguel social, tanto do valor quanto do atraso desses aluguéis. Vamos ouvir o relato da dona Ana. Tem a casa que o meu filho mora, bem perto de lá também, que está interditada. Quando começa a chover, eu não consigo dormir, porque o prédio está interditado. É um prédio pequeno de três andares, mas as colunas estão tudo dentro da vala. A água já levou muita terra, barro, pedra, debaixo da casa. E eu tenho muito medo também. A minha casa, eu não estou morando lá porque não tem como eu subir, porque meu filho passa pela janela. Eu tenho até medo de fazer uma escada lá, porque ninguém pode mexer, porque a casa está interditada. Mas eu precisava de uma estábua para eu fazer uma escada, para eu poder subir, para eu ver como é que está lá. Porque tem muita roupa, lençol, as minhas roupas, as minhas coisas do trabalho. Nessa época, eu trabalhava, eu dava aula na casa social e tem muitos retalhos que eu guardava lá para poder dar aula para as pessoas. Para poder fazer arte de artesanato, né? Então, eu não sei como é que está lá, porque está com mais ou menos oito meses que eu não subo lá, porque eu não tenho condições. Porque meu filho pula a janela, mas eu não consigo mais pular. Só que só tinha ele em cima, só tinha um quarto em cima, que eu não sei de quem era. Através desse quarto de cima, construíram um prédio de quatro andares. E eu fiquei lá numa boa, era bem arrumadinha, era sala, quarto, cozinha, banheiro. Pequenininho, mas tudo bem repartido, né? Aí, quando foi uma vez, o rapaz vendeu um barraco do lado e eles subiram o outro prédio, tampando a minha janela. Eu não sabia de nada também, encostaram na minha parede, mas aí eu fiquei quieta, eu não falei nada. Subiram, primeiro subiram em cima do meu, acima do meu barraco, depois construíram do lado. Mas aí, quando eu comprei, já estava de pé. E era bem firme, bem bonitinho, bem arrumado, bem pintado. Depois começou a cair água, a descer água por baixo. Era, cavou um buraco muito feio embaixo. Quando passou a entrar por dentro de casa, foi que eu comecei a ficar com medo. Mas quando começou a entrar por dentro de casa umas duas vezes, eu fui logo lá em cima e eles vieram e interditaram em 2010. É, Roberto, pelo relato da dona Ana aí, a gente vê o que acontece na Rocinha, né? Primeiro, ela tentando voltar a essa casa, a essa moradia que já estava interditada, já está interditada pela Defesa Civil desde 2010. E também o desconhecimento em relação à estrutura daquela casa, né? Esse imóvel da dona Ana fica mais ou menos perto desse imóvel que desabou na quinta-feira. A casa da dona Ana, ela fica no meio da comunidade, mas para a parte de baixo. E ela conversando comigo, ela contou que quando ela chegou na Rocinha, ela procurou a associação de moradores para poder fazer o registro desse imóvel. Isso é comum, o morador, ele chega à comunidade, ele procura a associação de moradores. Ali é feito um documento com assinatura de uma testemunha. Esse documento garante a moradia, aquela moradia ali para a pessoa, tá? Mas é um documento que ele não é oficial, ele depois, ele não é encaminhado, por exemplo, a um cartório. Ele só tem validade mesmo para a comunidade, ali dentro da comunidade. E foi isso que a dona Ana explicou para a gente depois. Agora, outra tragédia anunciada na Rocinha, fica em outra localidade, na parte de cima, na parte mais alta da Rocinha. Conhecido como Beco da Sabrina. Nós estivemos nesse local em 2019, conversamos com moradores, conseguimos fazer imagens impressionantes logo após um forte temporal. Era uma avalanche de água descendo pela comunidade, atravessando a comunidade. Roberto, nós temos essa imagem para poder mostrar nesse momento? Essa moradora reclama que desde março as obras da prefeitura estão paralisadas. Vieram todo mundo aqui, defesa civil, prefeitura, associação dos moradores, todo mundo veio. Mas o que adiantou? Só vem olhar e vai embora. Faz de conta que o problema não existiu, que o problema não está acontecendo. Então a gente não pode ficar assim nessa situação. Porque eles vieram, até botaram umas pessoas para trabalhar aqui, botaram quatro ou foi cinco pessoas para trabalhar aqui. Mas eles trabalharam aqui, não foi nem um mês. Eu perdi tudo, que é o bem maior que a gente tem aqui, as nossas casas. Que a gente trabalhou durante 20 anos, 30 anos e a gente perdeu, foi tudo. Fiquemos sem nada. Entendeu? A gente não sabe o que fazer. Não dão prazo nenhum, não dão nenhuma solução para a gente. Nenhum. A gente continua do mesmo jeito. Foi exatamente nesta localidade conhecida como Beco da Sabrina que aconteceu o desmoronamento. Algumas famílias ainda continuam morando nesta área. Nós vamos conversar com uma moradora sobre a apreensão deles com relação às próximas chuvas e os riscos que eles estão correndo aqui no Beco da Sabrina. Lediane, como é que tem sido para vocês conviver nessa área de risco? Tem sido medo para a gente poder ficar aqui na nossa casa. Porque é a impressão, né? Vem chuva, vem vento. A gente não sabe se vai chegar a desabar mais do que já desabou. Então, pra gente resumindo, só resta medo. Medo e pavor. Então, muitos dos moradores ainda continuam nas suas casas e tem sido... Assim, não tem nem palavra para falar. A não ser... Esse Beco aqui foi um dos mais atingidos pelo deslizamento de terra. Como vocês podem ver, os vestígios são fortes e ainda se fazem presentes. Eu mesmo quase tropecei nesse momento. A gente encontra aqui porta, entulho, lixo. Muita coisa que dificulta bastante a caminhada de quem passa pelo local. Além disso, a gente também percebe outra situação visível e também bastante trágica. Que foram as casas aqui atingidas pela lama. E mesmo quase três meses após a tragédia, os sinais se fazem presentes de forma muito forte. Inclusive, nesta casa, tinha uma moradora que acabou sendo vítima do deslizamento e não resistiu. Adriana dos Santos tentou fugir da enxurrada com os filhos, mas foi atingida por uma parede que caiu dentro da sua casa e acabou soterrada. Ela sofreu uma parada cardíaca e morreu antes de chegar ao hospital. O marido de Adriana se emociona ao lembrar o dia da tragédia. Eu tenho um filho de 23, tenho um filho de 17. Está sendo difícil porque... A gente... Todo dia pensamos nela. Mas... Fazer o quê? Só temos nesse mundo o que Deus quer. Ela estava em casa com meus filhos e, de repente, começou a descer esses barros, essas pedras, sujeiras, tudo por cima da nossa casa. Entendeu? E então, a gente... Aí ela estava embaixo da casa e começou a subir. Meus filhos estavam na laje e ela começou a subir. Nesse momento que ela começou a subir na escada para ir para cima, no primeiro andar, começou a descer tudo e sair por trás da parede com a escada por dentro. Nisso, desceu tudo, pegou a parede e jogou por cima dela. Jogou por cima dela e, então, ela ficou soterrada. Quando chove aqui, alaga tudo. A gente teve que fazer um buraco no chão para poder mostrar, para poder tirar ela daqui. Olha, para a senhora ver a situação na casa. Tem até rato morto pendurado aqui, olha. Está vendo? Olha, isso aqui, quando chove, faz uma água cera, que a senhora não pode imaginar. Uma água nesse quarto. Olha onde está a minha partinha, como é que está. Está tudo sujo, faz muita água de esgoto aqui dentro e, com a chuva, piorou muito mais. Nesta outra residência, a situação é semelhante. A moradora conta que teve que abandonar o local com os filhos somente com as roupas do corpo. Então, aqui é a sala, onde está o problema sério de esgoto, que entrou, tomou conta das paredes todas, assim, dentro das paredes, no teto, no chão, tudo. Aí eu, essa situação, a minha casa, meu banheiro também, está com problema sério de infiltração também, de esgoto, de água. Aquele mesmo problema da vizinha lá, que ela mostrou, aquele esgoto lá, aquela tampa fechada, que entra também dentro da minha casa, que está assim, desse jeito também. Roberto, essas imagens que nós acabamos de assistir agora foram gravadas no local em 2019. Uma reportagem que nós fizemos logo após um temporal muito forte. E nós conversamos, nesse último fim de semana, com a Maria do Socorro, que aparece nessa reportagem, a primeira entrevistada. E ela conta que esses problemas, né, esse problema que nós mostramos lá no Beco da Sabrina, foi solucionado. Mas que começou novamente a desmoronar uma outra encosta ali perto, também no Beco da Sabrina. Ou seja, os moradores dessa localidade estão vivendo dias de tensão, estão vivendo os mesmos problemas novamente. Ela mandou, inclusive, algumas imagens, né, nós podemos mostrar agora essas imagens que ela encaminhou para a gente no fim de semana? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui no Beco da Barreira do 199, aonde os garis tiveram mais ou menos umas duas semanas. E estou aqui para mostrar o serviço porco que eles fizeram, que até hoje o entulho está aqui nos becos. Entendeu? Só vieram trabalhar aqui duas semanas e o entulho continua aqui nos becos do 199. Vou mostrar aqui, aonde foi a última barreira que desceu. Entendeu que o entulho continua aqui. Aqui está limpo mais desses dias assim, porque os moradores limparam e botaram os entulhos aqui nos becos. Então, a gente está precisando de ajuda aqui. O pessoal da Associação dos Moradores, seu Alas, que está agora de frente aí da prefeitura. A prefeitura aí na R.A. perto do porco médico. Entendeu? Perto da C.D.I. Aqui, ó, os moradores tiraram o entulho da última chuva que deu para tirar, passar, para botar as passagens dos moradores. Mas aqui, ó, teve que encostar o entulho aqui, ó. O entulho está todo encostado aqui, aonde a barreira desceu da última vez. Então, se essa água descer novamente aqui, ó, a barreira vem lá de cima, botar até um plástico preto lá. O entulho está todo encostado aqui. Então, se chover novamente, infelizmente, esse barro todo, esse saco, vai tudo para cima da casa dos moradores. Acabou, vou descer tudo aqui, ó. Acabou de descer tudo aqui, ó. Roberto, nós estamos aqui no link com o subprefeito da Zona Sul, Flávio Vale. Subprefeito, obrigada pela sua entrevista, pela sua participação e bem-vindo ao Direto da Redação. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Roberto, pelo espaço aqui. Subprefeito, nós acabamos de ver uma situação, é um cenário complexo na Rocinha, né? Principalmente porque as casas, elas, há um problema estrutural, elas são interditadas pela defesa civil, mas os moradores, inclusive, continuam morando ali, porque eles não têm, inclusive, para onde ir. Estão reclamando também do aluguel social, do atraso e do valor desse aluguel social. Enfim, como que o senhor vê uma forma de equacionar aí esse problema? Cláudia, acho que a gente tem que começar essa discussão, né? Fazendo um balanço geral, não só da Rocinha, mas da cidade toda do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente tem um déficit habitacional enorme na cidade, de cerca de 200 mil moradistas, de 200 mil famílias moram em situações precárias e precisando de uma moradia digna. E, para isso, a prefeitura tem programas habitacionais, o aluguel social é um exemplo desse, mas a gente tem Morar Carioca, por exemplo, que está construindo novas unidades habitacionais regularizadas, que possam dar dignidade para essas famílias, mas é um desafio constante. Para o ano que vem, a gente vai ter mais do que o dobro de orçamento para a Secretaria de Habitação. É um compromisso do prefeito Eduardo Paes construir unidades habitacionais. E, além disso, a gente faz todo um trabalho em comunidades como a da Rocinha, junto com a GeoRio, justamente para fazer obras de contenção de encostas, evitando que, em dias de chuva, em dias mais tensos em relação ao clima, a gente tenha desastres. Então, somente hoje, Cláudia, só para você ter ideia, a GeoRio está com sete obras importantes na Rocinha. Algumas, três já foram entregues, a gente tem quatro sendo entregues em 2023 e 2024, mas a gente tem um esforço constante em relação às obras de contenção de encostas para evitar possíveis novas tragédias. Subprefeito, tem alguma ação planejada agora para os próximos meses? Nós estamos chegando aí com o verão e a gente sabe que nós vamos enfrentar fortes temporais. Existe alguma ação, algum trabalho agora para os próximos meses para que os moradores, por exemplo, como do Beco da Sabrina, dessa localidade também da Dona Ana, para que eles possam dormir um pouco mais tranquilos? Então, Cláudia, a gente, acho que dá para dividir essa pergunta em três pontos. Primeiro, lá dentro da Sul Prefeitura, a gente tem um protocolo que a gente criou nesse ano de situações de chuva. A gente tem contato com todas as associações de moradores da Zona Sul e juntamente com o Centro de Operações. A partir do momento que se inicia uma chuva, o Centro de Operações emite um alerta de estágio de atenção. imediatamente a gente faz contato com as localidades onde a gente percebe um índice pluviométrico grande, né? A Rocinho e o Vidigal são locais que são sempre primeiramente atingidos pelas características geográficas. E, além disso, além desse protocolo, a gente tem as ações rotineiras com os órgãos, com LURB, Rio Água, Secretaria de Conservação, justamente para desobstruir bueiros, limpar canais, limpar as valas. É muito importante também a ajuda da população. Porque se você pega, por exemplo, esse caso emblemático da Rocinha, quando a gente tem chuva, o que acontece? As valas muitas vezes são obstruídas com lixo. Mesmo a CONLURB fazendo um trabalho diário de coleta, porque a gente sabe que é um desafio, a gente sabe que ainda há muito que se melhorar em relação ao acesso da CONLURB na Rocinha, nas comunidades, mas a gente precisa também do apoio da população, para não jogar lixo nos rios, nas valas, porque quando a gente tem uma situação de chuva, é nesses locais, nas ruas e nos canais, que a água também vai... A gente tem que ir para as falas, e a gente vai fazer essa situação... ...tais, quase final de elaboração, o projeto Guardiões do Ralo, que é basicamente o Guardião do Rio, que a gente conhece, o programa, o prefeito Eduardo Paes implementou em sua última gestão, mas a gente fazendo para os ralos e bueiros da cidade. A gente tem hoje, na Zona Sul, 36 pontos mapeados, onde a gente vai ter um agente a cada dia de chuva, esse agente vai lá, abre a tampa do bueiro, limpa, ele, na verdade, vai ser um zelador desses 36 pontos que a subprefeitura mapeou junto com os órgãos. Está certo, subprefeito. E em relação ao aluguel social? Vai ser irregularizado? Como que fica essa situação? Que muitos emoladores estão reclamando do atraso desse aluguel social, que para eles é fundamental. Então, o aluguel social, a gente paga um auxílio de R$ 400,00 por mês para a pessoa conseguir alugar, ter um espaço onde morar. Agora, qualquer atraso que tenha acontecido nos últimos dois meses, a gente realmente teve essa intempestividade, mas a gente já regularizou os pagamentos. A prefeitura, sempre que acontece algum caso, como desse da Rocinha, a gente, sua prefeitura foi a primeira a chegar com o corpo de bombeiro, a gente prestou toda a solidariedade à família, não só da vítima, infelizmente a gente teve um óbito, mas também da família que residia. Então, as equipes da assistência social estão assistindo a essa família, juntamente com a Secretaria de Habitação, que é a responsável pela concessão desse aluguel social. Tá certo. Obrigada. Nós tivemos agora a nossa entrevista com o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle. Muito obrigada, subprefeito, pela sua participação. De nada, eu que agradeço o convite. Roberto, Cláudia, bom trabalho. Subprefeito. Muito obrigada. Volto com você no estúdio, Roberto. Veja a atenção. Música Legenda Adriana Zanotto